Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui na capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós, em Campinas. A gente vai conhecer daqui a pouco, subir lá na capelinha para mostrar para vocês. E à noite tem missa, a Carol vai participar também, estamos aqui parados. Provavelmente a gente vai pernoitar por aqui, tá? É um lugar bem tranquilo, bem à vontade mesmo. Sombrinha, deu uma chuvinha, está bem refrescante. Gerador funcionando a todo vapor aqui, para a gente poder funcionar e carregar nossas baterias. Aguardem! O que a Tatea está comendo? Hein? O que você está comendo? Peixinho. Peixinho! Que gostoso! Está gostoso, Tatea? Está! Não, Juju! Não, Juju! Olha, Juju! A Juju vai comer mais? Vai, vai comer batata agora. Vamos fazer uma batata! Olha! Tem mais aqui. Tem que comer tudo. E aí, pessoal, olha lá, ó. Enquanto as meninas comem, geradorzinho, gerando energia, olha lá. Nossa lavadora nova, secando a nossa culpa. Já a segunda maquinada de hoje, né, meu amor? Segunda já. Hoje. Gerador, ó. Trabalhando firme. Nossa senhora, pra caramba, pô. Está quente. E aí, lavando, secando e olha embaixo, olha lá o que tem ali, ó. Mais roupa para lavar. Mais um saco, o resto de um saco de roupa para lavar. Em apenas quatro dias na estrada? Quatro dias. Quatro dias. Quatro dias, dois sacos grandes de roupa. De roupa. Até que é presunto? Já que nós fomos expulsos do nosso gramadão lá do Santander. Pois é. Fazer o que acontece? Alguém está servido aí? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, e depois de tantos ocorridos aí no nosso começo de viagem, acho que o Arthur comentou aqui com vocês, né, que a gente foi expulso lá de onde a gente estava, que a gente tinha ido no estacionamento do banco, eles tinham deixado no começo, depois não deixaram mais, enfim, expulsaram a gente de lá. E aí a gente veio, né, agradecer a nossa senhora Maria desatadora dos nós, agradecer por esse ano maravilhoso, por tantas bênçãos, pelas graças alcançadas neste ano. E eles deixaram a gente ficar aqui no estacionamento da igreja, um estacionamento super seguro. Gente, olha, eu falo que a desatadora dos nós é milagrosa. E aí conseguimos arrumar um lugar seguro pra ficar aqui em Campinas. Então a gente tá aqui no estacionamento, as meninas tão fazendo agora as atividades. E é isso aí. Arthur tá resolvendo algumas coisas aqui em Campinas, então amanhã a gente já vai embora. Amanhã a gente vai rumo a... aonde a gente vai mesmo? Amanhã a gente vai rumo a Ouro Preto. Assim, dá mais ou menos uns 600 quilômetros aqui de Campinas, então é óbvio que a gente vai parando, a gente vai pernoitando em postos de gasolinas. E nesse caminho, nesse roteiro, eu vou ver se vai ter alguma coisa pra fazer, algum passeio pra fazer. Mas o intuito é chegar até Ouro Preto. Beleza, pessoal? É isso aí. Então esse é o nosso começo de viagem. Acompanhem tudo por aqui e vejam todos os detalhes aí da nossa viagem pelo Brasil. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curtem esse vídeo e não deixem de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar as nossas aventuras pelo Brasil. Um grande beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho